Que delícia! Meio dia e quarenta e cinco, mais um SBT e você está no ar. Obrigada pela sua companhia de todos os dias. Final de semana passou voando, né? As semanas estão passando voando. Tô aqui mais eu, eu e toda a galera, mais uma segunda-feira, abrindo um programa inédito e feito com todo carinho pra você. Dá uma olhada no que vai rolar hoje. Hoje vamos falar sobre a coordenação motora e o que ela nos ajuda no dia a dia. Várias profissões exigem muita coordenação motora e nós vamos conhecer. Você sabe como utilizar os dois lados do cérebro? Agora no SBT e você! Tudo isso e muito mais. Eu quero conversar com você em casa, roqueiro. E aí, hein? Você curte as bandas de rock aqui da nossa região? Então você vai adorar o recadinho que a Tatiana e o Tiago tem pra gente. Eles são do Quintal. Todo mundo já conhece o Quintal, né? O Quintal já tá famoso. Tudo bem? Boa tarde, Tiago. Boa tarde. Então a gente vê... O que tá rolando? Pois é, a gente retomou, né? Há três anos o Quintal inaugurou e a gente resolveu fazer esse concurso de bandas pra comemorar esses três anos de Quintal. Então é um concurso de bandas de rock? Sim, concurso de bandas de rock. O primeiro concurso de rock no Quintal. Vai ser o nosso primeiro. As inscrições vão até o dia 24 agora. E a seleção vai ser no dia 10 e 11 de julho. E a final no dia 21. O Estúdio Ganes, que tá com a curadoria do evento com a gente, né, Tiago? Me conta, Tiago, os detalhes aí. Quem tem uma banda de rock em casa, como é que faz pra participar? Pessoal, você que tem uma banda de rock, entra lá na fanpage do Quintal Food Park. Tem todo o link, tem os links pra você escrever, toda a regulamentação, tá? Leia a regulamentação, pessoal. É muito importante isso. Se você quiser fazer uma releitura, né, de uma música. Lógico. Legal. Então tem que ler direitinho, gente, pra participar corretamente, né? Pra não ser depois desclassificado. E são quantas bandas se inscreverem? Sim, quantas se inscreverem? Nós vamos ter três colocados. O primeiro prêmio em dinheiro, R$ 1.500. Uau, bom! Nós vamos ter um clipe que o Estúdio Ganes vai oferecer pra essa banda. Uma música gravada no estúdio. E uma série de outros prêmios. Assim, a gente fez o melhor. E o melhor de todos? As três finalistas viram aqui. Sim. Ah! Sim, sim. Ah, vão vir tocar ao vivo aqui no SBT. Que isso aí já é também um baita prêmio, né? Porque divulga mesmo. Quem não ficar em primeiro lugar já divulga o trabalho, né? Então vamos lá, vamos entrar na fanpage. Vamos, procura, manda recado pros amigos aí que tá rolando. Banda de rock, ok? É a valorização dos artistas da nossa região, né? Isso mesmo, amiga. Sucesso pra vocês. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. A gente agradece. Valeu. Vamos lá, vamos continuar nosso programa de hoje. Porque eu quero falar hoje de um negócio que eu não tenho. Eu quero saber em casa se você tem. Coordenação motora. Pois é. Não tenho equilíbrio, vivo caindo, tropeçando no próprio pé, trocando as mãos, enfim, me batendo nos cantos e tal. Será que isso é falta de coordenação motora? Mas e aquelas pessoas que precisam da coordenação motora pra trabalhar, como é que faz? Vamos conversar com quem entende do assunto aqui. Os meus dois amigos. Tô com o Júnior, que é malabarista e também professor, não é? E com o doutor Eduardo Silva, que é neurologista. Tudo bom, Júnior? Bem-vindo. Tudo bem. Obrigado. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, viu? Obrigado. Isso que eu falei agora aqui na abertura, que eu não tenho coordenação pra nada. Tem gente que nasce com menos coordenação e gente que nasce com mais coordenação. O que você adquire durante a vida? Normalmente, a não ser que a pessoa tenha uma doença cerebral, um defeito congênico, um trauma, meningite, ela pode ter comprometimento não só da coordenação, mas de outras funções cerebrais. Agora, todos nós que nascemos normais, sem nenhuma doença, temos a capacidade de, com treino, com foco, com atenção, adquirir qualquer habilidade que o outro ser humano já adquiriu. Isso depende de treino, treino e foco e desejo, intenção. Entendi. Não tem essa, então, de que tipo, ah, não, eu sou desajeitada, vou morrer desajeitada. Não, não, isso. Tem conserto. A capacidade de neuroplasticidade do cérebro, de criar novas concepções, teoricamente, é infinita. Então, nós utilizamos pouco justamente por falta de coordenação, de não querer fazer. Muitas vezes até eu posso falar de preguiça. Já bloqueia. Já bloqueia. Não, eu não vou conseguir, mas você nem tenta. É uma auto, na verdade, Miriam, é uma autolimitação. As pessoas se autolimitam e imaginam que não conseguem. Muito bem. Então, agora a gente tem que falar que a gente consegue fazer o que a gente quiser. Sabe por quê? Então, quer dizer que se o Júnior consegue, eu também posso conseguir. É lógico. O Júnior, gente, você é professor de artes e ciências, hein? Isso, isso. Sou professor de educação física. Educação física. Formação. Tá. E sou professor de artes e ciências por uma formação, uma escolha de vida, né? É uma formação informal. Tá. Você desenvolveu também a sua coordenação motora para fazer o malabarismo ou você achou que você tinha jeito já e foi mais fácil? Você precisou treinar muito? Precisei treinar muito. Eu desenvolvi. Eu aprendi a fazer malabarismo por volta dos 25 anos de idade. Faz pouco mais de 10 anos. Revejei um pouco minha idade. Mas eu ainda me disponho a aprender outras habilidades que eu ainda não aprendi. Legal. Olha lá. Isso que o professor falou, né? Que o doutor falou. Ele não vai parar ali. Aprendeu a fazer malabares, parou. Exatamente. Não. Você sempre vai treinando algo novo. Exatamente. Isso é importante, doutor? Até para as crianças, para a gente sempre tentar alguma coisa que a gente nunca fez. Como eu vou tentar fazer hoje? Você vai ver o quê daqui a pouco. A maneira que nós temos de aumentar o nosso potencial do nosso cérebro é fazer novas rotinas de vida. Inclusive fazer caminhos diferentes. Usar, por exemplo, eu uso com frequência. Eu até brinco com meus pacientes, com as pessoas. Eu sou destro de nascença. Há uns 15 anos eu escrevo com a mão esquerda. Mas a letra é ruim. As duas são ruins. Então não vai mudar muito. Mas você é médico, então está tudo certo. Mas por que eu faço isso? É para me treinar meu hemisfério direito. Então eu estou privilegiando meu hemisfério direito porque eu sou muito racional. E a partir do momento que eu começo a escrever com a mão esquerda, eu estou estimulando meu hemisfério direito para ficar mais criativo. Olha lá. Então é uma maneira de treinar e melhorar a nossa performance cerebral e a nossa performance de vida. Como você perguntou, as crianças devem ser estimuladas o tempo todo. Eu tenho uma filha de 9 anos, eu estimulo ela a escrever com a mão esquerda, ela comer com a mão esquerda, escovar os dentes com a mão esquerda. O mouse é legal. A mouse, atualmente, eu sou a mão esquerda. Olha aí, doutor. Então isso aí é aprender a coordenar os dois hemisférios e os dois membros, os dois lados. Porque a gente pode fazer isso. É só querer. Olha aí, que coisa legal. Você também é assim ou você tem mais jeito com um lado das mãos? Você sempre começa com a direita? Eu tenho mais destreza com a mão direita, né? Só que, como o doutor falou, eu procuro exercitar bastante a mão esquerda com outras tarefas também da rotina, para estimular o lado direito do meu cérebro. Sabe um negócio legal que você pode fazer aí na sua casa agora? Vai lá, até o comercial, você vai lá, pega uma vassoura. Você sempre vai assim, né? Tenta varrer para cá. Pronto. Gente! Parece que vai dar um tilt na cabeça. Você fala, não, não vou conseguir. Trava o corpo, doutor. Chega a travar. Mas isso é porque a pessoa, por exemplo, vamos por uma pessoa de 50 anos, uma senhora que já barra e faz 50 anos numa posição. Então a codificação no cérebro já está nesse posicionamento. A hora que ela muda, parece que estranha. Mas aí depois, com a repetição, com o treino, isso vai se automatizando. Olha aí, então vamos treinar? Vamos começar agora? Fazer uma coisa diferente aí é bom para a gente. Agora, tem profissões que exigem que você tenha coordenação motora. Como eu falei, a profissão dele, por exemplo. O nosso querido repórter Daniel Fileto foi conhecer uma delas. Vamos dar uma olhada. Falando sobre coordenação motora, uma profissão que exige muito disso é o de operador de empilhador. Por isso que eu vou subir aqui, para conversar com o Domevir. Domevir, quanto tempo que você trabalha com isso? Eu trabalho há uns seis anos já, empilhador de empilhadeira. Eu estou aqui no Max já faz três anos e nove meses. E você gosta de trabalhar com isso? O que é a coisa mais difícil? Então, de começo, quando a pessoa começa a trabalhar, é se achar na empilhadeira. Você trabalha, no caso, essa empilhadeira. Você trabalha de lado, você não tem noção muito, tipo assim. Tem que trabalhar de frente, mas sentado de lado, entendeu? Então, você não se sente no lugar certo, automaticamente, entendeu? É como dirigir um carro, só que com mais comando? Sim, mas bem diferente. Porque o carro está de frente, entendeu? Agora, você trabalha de lado, então, bem diferente. Teve alguma coisa que aconteceu? Alguma história muito interessante, assim, que você pode contar pra gente? Sim, comigo mesmo já aconteceu de derrubar pallet, entendeu? No começo, quando o cara começa a trabalhar, é normal cair, entendeu? A pessoa derruba mesmo. Já aconteceu de... Graças a Deus não aconteceu nenhum acidente grave, só caiu o pallet. O pallet quebrou, não estava legal o pallet, quebrou. Mas o que aconteceu pro pallet ter caído? Ele caiu lá de cima? Sim, caiu lá de cima. Na hora que eu puxei o pallet lá do aéreo, que a gente falou, o aéreo, né? Puxou o pallet, o pallet quebrou no meio e a carga caiu. Mas graças a Deus foi tudo bem. Normal. Gostos do ofício. E agora chegou a hora mais esperada, que é a hora que eu vou dirigir a empilhadeira, não é mesmo, Davi? Não, não. Não pode. Você tem curso? Não, não. Não tenho curso, mas... Então não tem como, né? Mas não pode só um pouquinho? Não pode. Vai gerar risco pra mim, pra você, pra todo mundo estar em volta. Não é bom, não. É, eu acho que tem razão. Vai que acontece como aconteceu com esse pessoal aí, ó. Gente, não é moleza, não. Ainda tem que dirigir de lado. Ainda bem que o Daniel Fileto passou por cima e a gente fez uma brincadeira e ele acabou não fazendo, né? Porque precisa até de curso pra poder dirigir aí, né? Doutor, ali ele faz o tempo todo, faz parte da rotina dele e antes não fazia, né? Ele acaba se tornando automático também, como por exemplo dirigir, né? Um carro ou andar mesmo, que a gente precisa da coordenação pra andar. Isso se torna automático e ele tem que aprender mais e mais e mais? É, com certeza. Uma pessoa, por exemplo, que não tem noção de nada, igual, por exemplo, se eu for dirigir um carro desse de lado, eu não tenho noção. Eu acredito que a maioria das pessoas não tem noção. Sim. Então o que nós precisamos fazer? É treinar, tentar com muita atenção porque é uma atividade nova e você tem que fazer tudo em, que eu chamo, em câmera lenta, na primeira fase. Igual o carro, quando nós começamos a dirigir o carro, eventualmente, a não ser os carros automáticos, tem três pedais e você fica assustado. E depois de algum tempo isso se torna automático. Só pra vocês terem uma noção, um bom piloto, é considerado piloto de avião, 10 mil horas de voo, porque numa turbulência, numa emergência, ele já tá tudo codificado no cérebro, ele tem um raciocínio muito mais rápido que um piloto que tá com 10, 20 horas de voo. Então a experiência faz também toda a diferença, né? E agora eu quero convidar vocês aí de casa a fazer o primeiro teste de coordenação motora. Eu vou convidar também o doutor e o Júnior pra fazer junto comigo. Vamos fazer de pé? Que eu acho que vai ficar melhor. Ó, chama o teste do círculo. Arrasta aí a mesinha pra você fazer junto com a gente. Você vai ter que fazer com o seu pé direito, nós três, um círculo no chão, ó, no sentido horário, tá? Sentido horário. A gente tá, todo mundo no sentido horário, bonitinho. Agora, com a mão direita, você vai fazer o número 6. Você vai desenhar no ar o número 6 sem parar de fazer o círculo com o pé. Ó, esse é o teste do círculo. Eu não tô conseguindo nem me equilibrar no salto, quanto mais fazer o negócio. Ó, vamos lá. Perna pra direita. Agora tem que fazer o número 6 com a mão. Uh! Ah! Acho que eu fui. Ai, não. Minha perna para. É porque... Vocês conseguiram fazer? Manda um WhatsApp pra gente aqui, ó. Vai pôr o número aqui embaixo pra você anotar no seu celular. Manda aí, Mira, consegui fazer o teste do círculo ou então eu sou uma negação que nem você. Fala aí. O doutor fez, né? Não, mas eu comecei a fazer, mas depois, se você não tiver o foco, você perde. Mas aí eu tenho que pensar na perna ou tenho que pensar no corpo na mão? Fazendo um giro pro mesmo lado. Isso é uma tendência natural. Porque justamente as pessoas não têm esse treinamento. Depois de muito treinamento, isso se torna possível. Não dá uma travada no pé? Dá uma travada. É, não é fácil não. Não é mole não. E fazer malabares, pensa que é fácil, doutor? Daqui a pouco eu vou pedir pra você fazer também, tá? Por enquanto eu vou pedir pra você esperar um pouquinho aqui, que o Júnior vai fazer uma pequena demonstração de malabarismo. O que é isso? É Thule? Isso aqui eu trouxe Thule, eu trouxe três aparelhos, né? A Thule... Pega o microfone pra mim um pouquinho, eu vou segurar pra você. A Thule é um aparelho pra aprendizagem, né? Pra principiantes, porque ele é mais leve do que os demais aparelhos, né? Eu trouxe a bolinha e os aros também. E pra facilitar pro aprendiz que é iniciante, a gente diminui o número de objetos também pra jogar. Então a gente pode começar... Ah, aqui tem três. Tem três. A gente pode começar jogando com um, que é o primeiro passo da aprendizagem do malabarismo. Faz pra ouvir. Então a gente deixa os outros dois aqui. Joga e segura. A gente pode começar usando apenas uma das mãos. Tá. Pra... Pro nosso mecanismo motor e reconhecendo qual é a dinâmica dessa habilidade. Tá. Deixa eu fazer com um só pra ver se eu consigo. Um só é moleza, né? Gente, você não conseguiu fazer isso também? Agora deixa eu fazer com a mão esquerda. Isso. É legal fazer isso pra criança? Perfeito pra criança. Ó, com a mão esquerda já é um pouquinho mais difícil, gente. Porque existe uma coordenação também, que é a coordenação óculo-manual, que é a capacidade da criança integrar a visão com a habilidade motora manual. Tá. Então isso vai ser fundamental pra... Pra partir dos cinco anos de idade, tá? E aí ao longo da vida. E aí acrescenta mais um. Aí a gente vai acrescentando um, conforme vai sentindo facilidade, né? E aí vai ficando chata, né? A brincadeira, né? É, é. Então a gente coloca um desafio, que é mais um, mais uma tool e a gente pode ir alternando um lançamento com uma mão e um lançamento com a outra mão. Então esse movimento alternado vai colocando uma condição importante no malabarismo, que é o ritmo. Tá. Tá? Então você pode fazer uma contagem com um passo de dois, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Até aí eu acho que eu também consigo. Um, dois. Vamos tentar? Vamos, tranquilo. Vamos lá. Vai lá. Respira. Um, dois. Um, dois. Mantenha o ritmo. Isso. Um, dois. Um, dois. Agora troca de mão. Rosa passa pra mão esquerda e amarelo passa pra mão direita. Um, dois. Tudo no ar. Sim? Tudo no ar. Um, dois. Tenta fazer alternado. Um, dois. Isso. Perfeito. É isso. Olha aí. Maravilha. E aí, pra aumentar o desafio e pra gente finalizar a aprendizagem, a gente tenta colocar mais um alimento. O que que eu jogo primeiro? Sempre saindo da mão que tem dois objetos. Então eu posso sair com dois objetos na direita, né? Pode sair com a mão direita. Isso aí. Você decide. Ah, mas depois que eu jogar isso, qual que eu jogo? Esse? Isso. Você vai alterando as mãos. Faz aquele passo anterior. Isso aí. Ah, mas que hora que entra o amarelo? Você arrisca. Isso, isso. Doutor, vem cá. Vamos ver se o doutor é bom de malabarismo. Olha lá, ele pegou. Eu acho que vai fazer. Eu acho que vai fazer. Vamos ver. Tem que treinar. Ele é especialista do cérebro, então ele vai... Meu Deus. Ah, não. Mais uma tentativa. Tudo bem. Três tentativas. Três tentativas. Tá bom. Não, mas já tá bom demais. Já tá bom. Boa, 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 boa. É aprender, é praticar. É o primeiro neuro malabarismo que eu encontro. Que sensacional. Vou tentar mais uma vez. Vai lá. Crianças, podem fazer em casa, viu? Não consegui nem segurar na mão. Então, a minha dúvida é que hora que eu jogo o terceiro, entendeu? Tem que ficar um em cada mão e um no ar. O tempo todo trocando. Tenta entrar no ritmo. Faz a marcação de ritmo que você mentalizou. Isso, isso. Os três lançamentos você fez no ritmo. Isso, isso. Boa! Olha aí. Palmas de novo, por favor, que não é sempre que a gente consegue ao vivo. Uma proeza dessa. Muito bem. Agora faz pra mim você, que é um profissa, com esses três aí. Com as três tules? Assim, é. Pra você ver a diferença, né? Da gente, né, doutor? Pra quem sabe. Olha lá, olha lá. Ele faz na mesma... Altura, né? É, isso. Fica sempre na frente do seu rosto. Parece que as tules estão paradas, né? Que tipo de coordenação que é essa, doutor? Na verdade, o Antônio tá usando praticamente a musculatura, ele tá usando a propriocepção, que dá noção de posicionamento no espaço, e ele tá usando os olhos, a visão e o cerebelo pra poder ajudar nessa coordenação fina. Gente, muito bom, né? Ele usa praticamente várias partes do cérebro simultaneamente. É uma bela técnica, né? É uma bela técnica, é isso mesmo. Mexe com tudo, você não consegue pensar em mais nada. Só em pegar o paninho, pegar o paninho, pegar o paninho. Imagina fazer com ovo, né? Cru. Né? Muito arriscado. Aí você vai prestar mais ou tem. Já fez com alguma coisa assim? Não. Que cai no chão e quebra? Nunca tentei. Um cristal. Já brinquei uma vez, na hora que fui fritar o ovo em casa, brinquei, fiz uma vez e parei por aí. Deu certo. Não tente isso em casa, crianças. Pede um paninho pra mamãe. Eu lembro de uma brincadeira que tinha na época da minha mãe, que era aquele de jogar pra cima e pegar outro. Vocês lembram disso? Sim, se chama Três Marias. É uma brincadeira. Três Marias. Por assim pega três. Nossa Senhora. É uma brincadeira interessante pro Malabarismo também. Trabalha todas essas capacidades que a gente falou. Show de bola. Muito bem. Então eu pedi pra vocês me esperarem um pouquinho no sofá, porque agora eu vou falar com quem também trabalha com coordenação motora, porque ó, se se perder, tá ferrado. Matheus Martinez, professor de instrumentos musicais. Tudo bem, Matheus? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Você acha que você ia conseguir fazer o Malabarismo ali, você que é baterista e tem uma coordenação boa aí? É, como o próprio doutor disse, teria que treinar, né? Assim, na hora, acho que não. Quantos anos você começou a tocar bateria? Bateria eu tinha mais ou menos uns 16 anos. 16. Faz dois anos, então. Não. Não era. E quando você começou, você sentiu essa dificuldade de coordenação mesmo, porque é o pé e as duas, os dois pés e as duas mãos, né? Exatamente. Senti um pouco, mas não muito porque eu já fazia outros instrumentos. Então, acabou que ajudou um pouco na parte da coordenação. Entendi. Quando, por exemplo, você toca violão também? Sim. Você consegue tocar o violão e cantar músicas diferentes? Já tentou fazer isso? Consigo. Tocar uma música e cantar outra? Ah, não. É. Nunca tentei. Então, parabéns a você e tocar um rock. Nunca tentei. Tenta. Tenta quem toca violão aí, pra você ver como trava tudo e não tem jeito. Na bateria, todas as vezes, independente de você, os dois pés e as duas mãos? Não. O padrão é usar as duas mãos e o pé direito só. Só o pé direito. Tá. Esse é o padrão. É, o padrão é esse. É, mais tranquilo. Tá. Dá aí um showzinho pra gente, pra ver. Tá. O tanto que você precisa se coordenar pra sair o som. Bom, no início do curso, a gente começa, como eu disse, com apenas duas mãos e um pé, né? Então, eu vou começar tocando um ritmo básico com as duas mãos e o pé direito. Se eu fosse tocar bateria, era isso que eu ia fazer? Seria isso que eu ia fazer. E aí, seguindo com o compasso. Nesse primeiro, faz só um. Só o primeiro. Aí, você bateu com a mão direita e com o pé direito aqui. Com a mão direita e o pé direito. Isso. Daí, na segunda, as duas mãos sem o pé. Sem o pé. Ou seja, duas mãos sem o pé, uma mão e o pé. Duas mãos sem o pé. Exatamente. Você ficava pensando assim, agora eu só preciso mexer a mão, agora eu só preciso mexer o pé, agora eu só preciso mexer a mão, agora eu só preciso mexer o pé. E agora você dirige que nem como se fosse um carro. É, hoje em dia tá automático. Não pensa mais pra fazer? Não, hoje em dia não. Você tá brincando. Você dá uma música assim, pra você acompanhar que você nunca treinou. Consigo. Numa boa? Sim. Gente, como é que pode, né? E aí? Como é que é isso, doutor? Quem toca um instrumento, ter essa noção de onde tá... Eu acho incrível, eu acho incrível você conseguir fazer isso sem pensar. Mas isso, há uma necessidade de... No começo ele pensa e a partir do momento que ele vai fazendo os caminhos, isso já fica integrado no cérebro dele. Então isso facilita. Por isso que é importante um treinamento e depois de muitas horas de treinamento, a pessoa começa a fazer uma integração maior no cérebro. E a música é a... dá a capacidade, talvez, de maior integração no cérebro que qualquer outro tipo de atividade, mesmo a muscular. Porque a muscular você só movimenta praticamente alguns músculos. A música não. A música você precisa estar prestando muita atenção, você precisa ter um som que você identifique qual o tipo de som. Você tem que estar, no caso ele tocando, coordenando a parte muscular e principalmente aqui nessa região que nós chamamos a área pré-frontal, que é o centro da cognição, ele faz toda essa integração. Entendi. E você faz tudo isso. Eu sabia que você faz tudo isso. Não, né? Você só faz, né? Qual é o instrumento mais difícil que você já tocou? Você sentiu um pouco mais de... Poxa, preciso pensar. Pode ser por eu ter sido pequeno quando eu fiz, mas foi acordeon. Ai, acordeon. É verdade, né, gente? Acordeon tem que abrir, tem que fechar. Tem o movimento correto de abrir e fechar. É, mais os botões e a hora certa de fazer. Muito bem. Então, Matheus, faz um solão aí, assim, daqueles que você ama fazer, o dia que você quiser. Bom, então, como eu disse, eu tinha feito aquele mais básico, agora eu vou fazer um usando os quatro membros. Tá. Ó, a gente tem um programa um pouco antes de nós aqui, que é o Bem na Hora, né? Carlos Hernandes e a Demorou. A Demorou, ela tentou tocar a bateria. Agora eu vou fazer aqui um desafio com a Demorou. Eu vou tentar também hoje, Demorou. Aí eu vou ver depois quem foi que tocou melhor. No próximo bloco, pode ser? Pode ser. Você me ajuda? Com certeza. Mesmo se for só esse simplesinho, você acha que cola? Ah, consegue sim. Então tá bom, né? Vamos ver. Daqui a pouco tem mais teste de coordenação motora também, tá bom? No próximo bloco. Fica com a gente pra ver se você conseguiu fazer. Uma e oito, eu volto já já. Já tô de volta, uma hora e dez minutos e você aí de casa pode ajudar o Hospital do Amor, que fica em Barretos, cedendo o direito de resgate e comprando o título de capitalização, saúde, capa e filantropia premiável. Agora a gente vai conferir os prêmios dessa semana, ó. No Super Giro, são 20 prêmios de 3 mil reais. No primeiro prêmio tem um Fiat Mobi. No segundo tem outro Fiat Mobi. No terceiro prêmio tem um Onix. E no quarto prêmio tem cinco carros de uma vez. São cinco HD20 de uma vez só pra você. Então atenção, quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região tem que aproveitar, comprar o título, preencha corretamente todos os campos e depois você acompanha o sorteio dia 16 de junho aqui no SBT. O regulamento geral você encontra em saúdecapiregião.com.br ou pra informações 1732129034, ok? Boa sorte pra vocês. Vamos continuar nosso bate-papo aqui sobre a coordenação motora? Doutora, eu já ouviu uma história que é assim, você precisa repetir um hábito por no mínimo 21 dias pra que ele entre na sua rotina sem ser forçado. A coordenação motora também é assim, é algo que nós devemos fazer, vamos supor, quero aprender a tocar bateria. Quanto eu tenho que treinar? Não posso pegar hoje e depois pegar o mês que vem. Quanto que eu tenho que me dedicar a isso? É, normalmente tem vários estudos mostrando que o básico é somente em 21 dias. Tem um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que o ideal para a formação de um hábito e a sedimentação desse hábito é entre 60 e 90 dias. Por isso que não adianta ir na academia uma vez por semana? Não, não adianta porque... Você vai desistir. Por exemplo, o cérebro, ele tem a mesma fisiologia, assim, comparada com o músculo. Se você faz atividade física uma vez por semana, você não tem um fortalecimento ideal do músculo. Você não tem um tônus muscular ideal. Agora, se você faz três vezes por semana ou mais, aí sim. E o treinamento pro cérebro é a mesma coisa, precisa de ter constância e repetição. Muito bem, você faz isso, Júlio, constância e repetição? Sim, sim, sempre. Quando você começou, que você falava, puxa, eu quero ficar bom nesse negócio. Sim. Por quanto tempo você treinava? Pra aprender, eu treinava quatro vezes por semana, mas eu treinava outras modalidades do circo também. Então, tinha uma alternância. O Malabares, eu consegui aprender a jogar três bolinhas, que é o básico, treinando com outros materiais que eu tinha em mãos. Bolinha de tênis, laranja em casa. Então, sempre que eu tinha um tempo, uma meia hora de prática constante, eu fazia por dia com esses outros objetos. Você olha o negocinho e diz, ah, eu vou jogar essas taças. Não, taças. Aí já é mais arriscado. Esse ovo, né? Não, não, não. Você só fazia com laranja, alguma coisa que podia cair no chão. Coisas que não quebravam, exatamente. Você falou que é no mínimo com três peças, né? Até quantas peças alguém consegue fazer? Olha, os profissionais que são artistas, assim, aclamados, já vi fazer com treze. Treze? Treze aros, claves, né? Que é outro aparelho que eu não consegui trazer. Gente, mas daí quantos ficam no ar e quantos ficam na mão? Tem isso ou não? Sempre um passando de uma mão pra outra. O que muda? Aquele negócio, assim, acaba virando, ficando um círculo, né? Exatamente, é isso. O que muda? É a altura dos objetos, vai muito mais alto. E a velocidade. Pra dar o tempo, né? E a velocidade do movimento. Meu Deus. É muito rápido. Qual que é o máximo que você já conseguiu? Quatro. Quatro? Quatro. Quatro bolinhas. Já é muito. Já é muito. Vamos ver o WhatsApp dos nossos telespectadores aí que estão curtindo o programa com a gente. É a Inês de Fernandópolis. Ela falou assim, morei no Japão, dez anos, dirigi do lado direito com vias ao contrário. Inês, e tive que me acostumar aos poucos. No Brasil, tive que tomar cuidado pra não entrar na contramão. Imagino. Pensa bem. A gente tá tão acostumadinho aqui, né? De repente muda o lado. É até perigoso, né, doutor? É, por isso que eu te falo, Miriam, e telespectadores, tem que ter muita atenção. Eu já tive a oportunidade de dirigir na Austrália e na Nova Zelândia. E lá também é mão inglesa. E no começo você entra, teoricamente, na contramão do outro lado, justamente por essa falta de treinamento. A partir de algumas horas que eu voltei a dirigir, prestei mais atenção, começou a se tornar um hábito normal. Olha só, espero que pra Inês também tenha sido fácil desse jeito. Obrigada pela participação, viu, Inês? Valeu. E, ó, ah, mais ontem, mais ontem, sabe? Nossa, olha só, o pessoal tá curtindo aí. Vamos ver. Quem é esse? A Elisabete. Elisabete de Arasatuba. Ela pôs assim, eu consegui! Ela mandou o vídeo? Ah, não. Vai lá, Elisabete, vamos ver. Ó lá. O seis com a mão e a perninha. Aê, palmas pra Elisabete. Ela conseguiu. Muito bem, Elisabete. Curti, curti. Elisabete, agora a gente vai te passar um outro teste, não só pra você, mas pra todo mundo que tá em casa. Se você fizer o teste e der certo também, se der errado também manda, não faz mal. A gente gosta de pagar migra, não tem problema não. Esse aqui dá pra fazer sentado, esse aqui é fácil. Vamos lá. Coloca as duas mãos em cima da perna. Aí, eu vou fazer devagar a primeira vez, tá? Em seguida, a mão direita na orelha esquerda. E a mão esquerda no nariz. Ok? Vai voltar aqui pra mim, pra vocês verem como é que eu tô. Ó. Aí bate na perna de novo. Aí troca. A mão direita no nariz e a esquerda na orelha direita. E troca. Só que agora tem que fazer rápido. Vai! Vai você em casa também, não estou louca não. Faz comigo. Ó. Esse é fácil. Deu, doutor? Fez? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá. Já. Aonde que é meu nariz mesmo? Júlio, deixa eu ver. No começo, você troca. Aê! Mas você tá concentrado, você tá concentrado. Vou ver o Matheus ali na bateria, porque o cara é bom de bateria. Conseguiu fazer, Matheus? Vai. Deixa eu ver. Um, dois, três e já. Aê! Ó lá. Não, Matheus ganhou o primeiro lugar. Matheus ganhou o primeiro lugar também, né, gente? Só que me faltava, né? Tá fácil isso aí pra você. Isso aí tá. Manda pra gente aí, tá? O seu WhatsApp, que eu quero saber se você conseguiu também aí fazer. E ó, outra coisa. Agora você fala, ai, Miriam, não tô conseguindo. É treino. É só treino. É isso, doutor? É isso. É só treinar. É o importante das pessoas nunca desistir de um desejo, de um sonho. Porque os grandes atletas, vamos falar aqui mais, alta performance dos grandes atletas, dos grandes gêneros da humanidade, eles treinaram muito. Há um exemplo, por exemplo, do Felps. O Felps, ele treinava uma média de oito horas por dia. E não só um treinamento físico, ele tinha também um treinamento mental. Toda noite, o técnico dele ensinou, passa o filme. Ele fazia uma visualização, antes de dormir com os olhos fechados, de todo o treinamento que ele tinha feito, como que ele poderia melhorar. E ele se via nos campeonatos, nadando, chegando em primeiro lugar e com a medalha no peito. Então isso começou a remodelar os circuitos do cérebro dele. E ele acreditou nisso, tanto é que foi o recorde olímpico de todos os tempos em termos de medalha. Então se uma pessoa quiser, estiver procurando um emprego em casa, doutor, e está lá, batalhando, batalhando, batalhando. Todas as noites antes de dormir, se ele fechar os olhos, ele acredita. Mas tem que acreditar de verdade, né? Visualizar, visualizar, sentir o cheiro desse novo lugar que você vai trabalhar, ver as pessoas que estão do seu lado, realmente com sentimento, eu acredito que ajuda. Isso sempre ajuda. A grande maioria das pessoas que conseguem realizar os sonhos, eles realmente acreditam. Eles não falam o esquema assim, eu primeiro vou ver pra crer. Eles creem e eles visualizam, utilizam todos os sentidos, como você mencionou, principalmente os olhos, a audição, eles se veem, por exemplo, tocando uma música de preferência que eles querem, realizando aquele objetivo. Eles sentem a parte física, a sensação, qual a sensação que ele está sentindo. Por exemplo, o Felph sentia a sensação do frescor da água. Olha que legal, né? Isso é muito importante. Poxa vida, então vamos fazer, vamos fazer com tudo que a gente quer alcançar. Eu vou fechar os meus olhos agora e vou imaginar, o que a gente vai fazer agora? A bolinha ou o arco? A bolinha. A bolinha. Eu estou, ó, eu jogando as bolinhas. Vamos lá. Visualizei, você vai ver o poder da visualização. O cara é professor, fez o quê? Ah, pode ficar, pode deixar esse daí. Pode ficar? Ok. Isso, tá. Vamos lá, três bolinhas. Por favor, né? O princípio é o mesmo da Thule. Então, a gente conseguir adquirir um padrão de ritmo com aquele primeiro objeto mais fácil, os outros a gente vai introduzindo com as características do objeto. Certo. Tá? Então, com a bolinha, passo a passo é o mesmo, é o mesmo da Thule. Pega uma laranja aí na sua casa, vai fazendo junto com a gente. Melhor do que ovo. Ovo não. Então, com a mão direita vai, mas quer ver que com a esquerda eu não vou conseguir. Tá. É bem diferente do Thule, por conta do peso dela, por conta de que é mais difícil de segurar, né? Quer ver? Vamos ver com a esquerda agora. Ó. Agora com os olhos fechados. Brincadeira. Você faz aquelas coisas assim, de passar assim a perna? Eu não fico experimentando muitos, muitos, vamos tentar com duas, muitos elementos, assim. Vai lá. É o mesmo princípio, então vamos alternando, encontrando o ritmo. Isso. Aí, ó. Dois. E aí, nesse movimento, tenta alternar de uma mão pra outra. Opa! Isso? É isso aí. Joga as duas mãos. Alternando. Uma, depois a outra. Isso. Aí. Quase isso. Faz você com duas, deixa eu ver. Então vamos lá, com duas. Então, ó. Não é fácil não, gente? Começa assim. Aí pra trocar, ó. Sempre lançando na altura da visão, na altura dos olhos, né? Aham. Quando a gente coloca a terceira bolinha, voltando a duas, a gente faz um movimento com os dedos pra fazer a marcação do ritmo com a terceira bolinha. Então eu consegui fazer essa troca. Antes de pegar a segunda bolinha, eu estralo o dedo. Ah, é só que me faltava. Tá? Mas pra isso, precisa conseguir acertar esse padrão de troca de uma mão pra outra. Perfeito. Esse tempo do estralo é o tempo do lançamento da próxima bolinha. Então você vai lançar e pegar rapidamente as bolinhas que estão chegando. Isso aí. Melhor é que elas fazem assim, mais fácil. Pera, agora eu vou concentrar agora. Mentaliza. Uou! Muito bem. Muito bem. Sou uma boa aluna? Sou uma boa aluna? Uma boa aluna, excelente. Muito concentrada. Mentaliza bem. Muito. E aí a terceira bolinha também, no princípio. A terceira eu não vou nem começar. Manter o ritmo, né? E você consegue fazer e falar, né? Junto. Fazer, falar, olhar. Fechar a hora, você consegue? Não, fechar a hora. Eu preciso ter pelo menos meu campo visual periférico. Não é, doutor? Tem um campo visual periférico que consegue perceber essa oscilação do espaço, né? Primeiro é a mão que tem duas. Isso. Ah, mas e a terceira? Qual é o passo a passo da aprendizagem do malabarismo pra terceira bolinha? Pensar primeiro no lançamento. Então, se a bolinha cair no chão nesse momento, que é o momento que você tá entrando em contato com as três bolinhas, se ela cair no chão não tem problema. O importante é você entender o momento do lançamento. Esse que é o problema. Eu não sei qual é esse momento. Faz aquele exercício mental. E lança. Antes de você pegar essa segunda bolinha, você pode lançar. Não. Difícil, né? Deixa o bravo, doutor. Começa a dar raiva. Você fala, não. Você já tentou com bolinha, doutor? Não. Bolinha não. O seu truque é no tule, né? Nossa, muito bom. Muito bom. Vou treinar agora no intervalo. Quem sabe eu melhoro um pouco. Ótimo. Muito bem. O bloco tem na sua mira. Não sai daí, enquanto eu vou treinando aqui. Uma e vinte e quatro. Tô de volta com o SBT e você, hoje falando sobre a coordenação motora. A gente vai dar um tempinho no bate-papo, porque o Daniel Fileto foi até as ruas de Rio Preto pra saber o que que tá na sua mira. Vamos ver. Na minha mira está minha família, meus amigos e minha namorada. Quero mandar um abraço pra minha mãe, pra minha namorada e pra minhas irmãs e meus amigos. E é isso aí. Minha mira é um beijo pra todas as minhas amigas, mandar um beijo pra todas as minhas amigas, pros meus amigos e pros meus namorados. Ah, tô com vergonha. Oi, Gustavo e Tchai. Oi, Gustavo e Tchai. Na minha mira tá os governantes. Saúde e educação primeiro, antes de ficar discutindo no Facebook, nas redes sociais. Saúde e educação. Na minha mira tá Lorena Queiroz. Um abraço pra Dulce Maria. Tá na minha mira fazer o curso de nutrição, pra poder mudar a saúde da população. Na minha mira, o meu dia a dia é cuidar da minha filha, que eu amo demais. Só quero cuidar dela. Minha mira é essa, valeu! Aqui tá na minha mira, é a união da galera. Juntos somos mais fortes e a gente vai mais longe, beleza? Tamo junto. Nós somos de Mirandópolis, estamos aqui no São José do Rio Preto, dando uma voltinha aqui no Calçadão. Cidade maravilhosa, fomos no shopping, muito bom. E aí pra galerinha de Mirandópolis, um abraço pra todo mundo aí, pessoal. Todos os familiares, um beijão. Um abraço pro meu cunhado que mora aqui, o Circo. Nós estamos passeando aqui. Se Deus quiser, de nas mãos, nós estamos por aí. Um beijo grande pra todo mundo que participou aí, viu? Toda semana, toda segunda-feira tem na sua mira. Então fica ligado, viu? Que o Daniel Fileto fica nas ruas aqui das nossas cidades e você pode ser o próximo. E ó, quero te perguntar. Você conhece a nova loja Eirilar? É, presentes, gente. Aqui em São José do Rio Preto é na Eirilar. Olha, se você conhece, sabe do que eu vou te falar, né? Mas se você ainda não conhece, corre pra lá. Porque tem tanta coisa linda, gente, pra casa, pra você presentear. Eu fico doida quando eu vou na loja. Dá só uma olhada como tá bonita. Ela é ampla, arejada, iluminada, despojada, né, gente? Tem um super atendimento. Aliás, quero mandar um beijão aí pras meninas que atendem a gente, né? Com toda atenção e carinho, tá? Um beijo pra toda a galera da Eirilar. E ó, é fácil de estacionar também, que isso daí é um problema, né? Lá você não tem esse problema, viu? É fácil. E eu preciso te contar também que tá rolando o Arrayá Eirilar. Nesse mês de junho tem muita promoção bacana. E não é promo enganação, não, viu, gente? É promoção de verdade, tá? Tem toda a linha de produtos Eirilar. Tem as panelas super modernas. As mais tradicionais, se você preferir. Tem as pipoqueiras, panelas de fondue. Linhas de jantar lindas, lindas, lindas. Faqueiros, potes e muita sugestão de presente. E eu preciso lembrar você também, noivinha, que você pode fazer a sua lista de casamento lá na loja, tá? Então fica aí com a dica, viu? É quente, gente. Eirilar presentes. Vai lá conhecer a loja que ficou sensacional. E agora sabe o que eu vou fazer? Tocar bateria. Demorou? Um desafio pra demorou. Demorou, tocou bateria hoje, mas eu já fiz uns truques aqui com o Matheus. E ele vai me ensinar a tocar, pelo menos, o básico. Você acha que eu consigo hoje? Consegue. Quantas aulas um aluno ruinzinho, difícil, precisa pra aprender a fazer esse primeiro movimento? Ou numa aula ele já pega? Na primeira aula ele já pega. Então posso lá? Pode, com certeza. Nunca sentei numa bateria, hein? Nunca sentei numa bateria. É um pé lá, um pé aqui? Ou os dois aqui? O correto é um em cada, mas como se tá a dica? De saia, eu vou ficar aqui. Tá, então, deixa eu ver aqui. Aí. Com o pé direito você vai pisar no pedal que tem aí. Assim. Isso. Ó, meu pé direito eu já pisei, ó. Pode pôr mais força? Pode. Exatamente. Ó, a coordenação. Tá. E agora você pega as duas baquetas. Agora, se você é destra... Sou. Bom, então, você vai colocar a mão direita no prato, no chimbal ali. Por cima. Isso, por cima. E a mão esquerda embaixo na caixa. Isso. Perfeito. Exatamente. Aí agora a gente vai fazer um passo a passo aqui. Você vai tocar a mão direita e o pé direito ao mesmo tempo. Uma vez só. Esse não. Não. Tá. Perfeito. Agora a mão... Não sai um som esquisito. Por que o teu som não sai bonito? O meu som não sai. O tomato com mais força. É? É. Pode usar força. Parece que vai quebrar o negócio. Exatamente. Tá muito forte? Não, certinho. Assim mesmo. Tá. Agora você vai tocar as duas mãos ao mesmo tempo também, uma vez só. Perfeito. Agora você vai alternar. Colocar a mão direita e o pé direito. Quase a palavra. E depois as duas mãos. Então começa com a mão direita. Isso. E agora... Perfeito. Ah! Já bati o pé errado. Amarra meu pé. Pera aí. Começo aqui ou começo com o pé? Começo com o pé. Sempre com o pé. Perfeito. A hora que eu vou... A hora que vai ficar gostoso o pé trava. Não, pera. Pensa, pensa. Pega aí. Pega dois garfos aí. Faz junto comigo. Pera aí. Primeiro com o pé. Isso. Perfeito. Errei. Faz parte. Erra faz parte. Esse ritmo aí já é o ritmo... Posso bater aqui? Pode. É um somzinho um pouquinho mais alto. Você consegue fazer assim pra mim, assim, tipo um trio? Vai. Eu já aprendi. Vai. Um. Dois. Maravilha. Geralmente a gente faz um ritmo, pelo menos umas quatro vezes antes de bater nos pratos. Então, quatro aqui. Isso. Perfeito. Palmas, caramba! Nunca sentei numa bateria, tô aqui arrasando. Você me contrataria, não contrataria? Não tô melhor que a Demorou. Demorou. Você está desafiada, Demorou? Muito bom. E depois, depois, depois. Tô gostando do negócio. Agora o desafio é colocar mais chimbal, que é o prato. Esse aqui é o chimbal. Esse aqui é o chimbal. A gente vai trabalhar só com o chimbal. Então, o que você vai fazer? Entre um chimbal e bumbo, no caso, entre as duas mãos e o pé e a mão, você vai colocar um chimbal sozinho. Aqui? Exatamente. Então, você vai começar. Os dois pés, chimbal sozinho. Agora, duas mãos, chimbal sozinho. Agora, o pé e a mão. Ah, piorou o negócio. Ai, meu Deus, peraí, tirou. Isso aí. Tem que pensar. É. Putz, tem que pensar. Piquinho, mas difícil. Jesus. Você toca a bateria? Não. Toca a bateria, doutor? Não. Eu tô aprendendo o violão. Só eu que vou fazer esse mico aqui? Tô aprendendo a tocar violão. Difícil o violão também, né? Difícil também. Difícil. Querem tentar? Alguém quer tentar? Não? Não. Não, não é um mico. Você vê, né? Você vê, né? Só pra apresentadora. Mais uma vez. Já errei. Mas, aos poucos, você vai pegando. É como o doutor disse, na primeira vez, assim, que você toca. Até que você foi bem. Pra primeira vez, você foi muito bem. Você acha que eu tenho uma coordenação boa? Com certeza. Tem gente que dá um... Tem gente que dá um trabalhinho. Ah, mas é que negócio que você faz aqui, assim, ó. Essa aí já é outra aula. A gente pega primeiro só a parte da coordenação básica. Depois que a coordenação estiver boa, é que você vai pra um... Exatamente. Porque fica sem ritmo desse jeito, né, Matheus? Fica esquisito, né? Eu falei, o som que sai com ele é diferente do som que sai comigo, né? Porque o dele tá ritmado e na força certa, né? A minha tá essa coisa aqui que você tá vendo agora. Parar de passar vergonha, vamos pro intervalo e a gente volta já já, tá? Já voltei com o SBT e você até suei aqui de tocar bateria. Gente, o negócio é um exercício físico bom, viu? É bom demais. Você pode começar aí na sua casa, não tem bateria, começa a fazer com umas coisinhas, se entreinar primeiro, depois você vai que vai. Ó, dá um recadinho que você pode ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente cedendo o direito de resgate e comprando o título de capitalização SPCAP Filantropia Premiável. Agora a gente vai conferir os prêmios dessa semana, olha lá. No Supergiro são 20 prêmios de 3 mil reais. No primeiro prêmio tem um MOBI, no segundo tem mais um MOBI e no terceiro prêmio tem um ONIX. Agora no quarto prêmio, gente, são 5 HB20 de uma só vez pra você. Então atenção, quem mora em Presidente Prudente, Arassatuba, toda essa região gostosa, aproveite, compre seu título, preencha direitinho todos os campos, tá bom? Direitinho porque teve mudança aí, então você tem que olhar, colocar CPF, colocar tudo bonitinho. Depois você acompanha o sorteio dia 16 de junho aqui no SBT. O regulamento você lê em spcapprudente.com.br ou pode ligar no 18 3902 0822, ok? Boa sorte pra você. Vamos continuar conversando aqui sobre a coordenação motora? Doutor, você me falou um negócio e eu fiquei pensando. É, quem utiliza o lado, quem é muito racional, utiliza que lado do cérebro? Quem é muito racional, ele utiliza o lado direito e isso do pensamento. Direito ou esquerdo? Não, aliás, desculpa, o lado esquerdo. Ele utiliza o lado esquerdo, só que no cérebro a parte motora, as fibras motoras é trocada. Então se ele tá utilizando o lado esquerdo, normalmente a pessoa costuma ser destra. Em torno de 85% dos seres humanos são destra. São destra. E quando ele utiliza muito o hemisfério direito, ela normalmente pode utilizar mais a mão esquerda. Agora, o ideal, nós temos uma substância no cérebro que se chama corpo caloso. O corpo caloso integra os dois hemisférios. E a partir do momento que nós treinamos muito ambos os hemisférios, ambos os hemicorpos, nós vamos aumentando essa integração no corpo caloso e com isso nós criamos mais habilidades pra executar o que nós desejarmos. E é importante manter esse equilíbrio dos dois lados do cérebro? É fundamental. Uma das coisas que, uma analogia que eu faço, imagina, Mira, uma ave. Uma ave tem duas asas, nós temos dois cérebros. Imagina uma asa não utilizar um ave. Não vai voar. Não vai voar. E quantas pessoas literalmente não estão voando na vida? Estão sofrendo, estão tendo doenças, estão desempregadas. Elas estão, assim, numa condição de desarmonia na vida delas. Porque elas não estão aprendendo, elas não aprenderam ou não utilizam os dois hemisférios cerebrais. E como que a gente percebe isso, que está em desarmonia e como é que a gente trabalha? Como você pode perceber que está em desarmonia? É só você ver. Você está satisfeito com a vida que está levando? Você ganha o dinheiro que você imagina, o salário ou o recurso econômico que você tem? Você é sadio? Você consegue controlar o estresse? Você dorme bem? Então é só ver as atividades do dia a dia, como você está. Se você está bem e está num patamar de alta performance, está ótimo. Agora, se você está doente, se você está quebrado, não tem dinheiro, se você não consegue dormir, se você é estressado, então você está fora do equilíbrio. E que coisa simples que eu posso fazer dentro de casa para aumentar essa coordenação e equilibrar os dois lados? É fazer aquilo que a gente falou, varrer do lado contrário, o mouse e andar para trás, é isso? É justamente. É utilizar novas rotinas que você não utiliza. Por exemplo, a grande maioria, como eu falei, só escreve, escova os dentes com a mão direita, corta as mulheres na cozinha. Então começa, como você falou, usar o mouse contralateral ao domínio da pessoa, escovar com a mão esquerda, fazer novos caminhos. Isso deixa o cérebro mais ativo também, doutor? Pode prevenir até doenças, um Alzheimer da vida pode se falar que é o remédio para que ele não venha? Não, não é só o remédio. O remédio do Alzheimer da vida é justamente você não ter nascido com uma condição genética predisposta e mesmo que eventualmente você nasça, se você tem uma boa condição física, saúde, saúde. Se você faz atividade física, se você medita, tem um controle do estresse e principalmente uma alimentação saudável, mesmo as pessoas que têm uma predisposição genética, em vez de elas terem o início do Alzheimer aos 60, 65 anos, ela pode possegar, adiar para os 90, 95 anos. Ah, daí tá bom, né? Aí já tá bom, aí já deu, né? Vamos fazer mais um teste? Vamos. Vamos fazer mais um teste? Vamos, você de casa vai comigo? Ó, porque eu não quero ficar aqui sozinha fazendo isso, só com os dois, quero fazer com você também, ó. Esse eu não consigo. Esse eu não consigo. É o teste do dedo. Encostar o dedão nas pontas dos dedos com as duas mãos ao mesmo tempo. Tá, até aí beleza, né? Volta pra cá pra você ver, ó. Bem dormido, bem dormido. Dedinho. Aqui, aqui, aqui. Aí volta. Tá, beleza. Aqui a gente consegue, né, ó. E se eu falar que agora a gente tem que fazer? Para. Essa mão começa no dedinho e essa começa aqui. E agora? Por que a gente continua? Ó, só que tem que ser rápido. Não consigo. Pegou? Ó, aqui. Deixa eu arrumar aqui meu rosto. Assim. Ó. Dedinho. Vai indo. Beleza. Agora para. Agora vai. Essa no dedinho e essa no... Esse aqui. Indicador. Ó, já errei. Não dá. Não dá. Você conseguiu, Matheus? Matheus conseguiu. Olha lá, gente. Faz, Matheus. Deixa eu ver. E rapidinho ainda. Gente, Matheus, é tipo, ai, sim. É, por causa da bateria. Tudo a gente põe a roupa na bateria, né? É, mas lógico, ele, com o treinamento da bateria, ele tem uma coordenação muito boa, motora. Ele tem a sensibilidade, para ele é muito mais fácil do que uma pessoa, um pedreiro, pessoa que é serviço pesado. Que tem uma coordenação mais fina. Mais fina, né? Vamos lá fazer as argolas agora. Ah, ok. Agora você vai ver a minha especialidade. Minha especialidade é essa. Treino desde os 5 anos de idade. Giro o bambolê, pelo menos. Giro o bambolê, mal. O princípio de apropriação do objeto é o mesmo. Vamos começar com um, né? É lançamento e... Tem que fazer assim, essa voltinha assim? Essa voltinha assim? Pode fazer. Se isso for confortável para você, você pode fazer. É que eu estou achando que é um bumerangue, né? Tá. Ok? Faz com um, trocando de mão agora. Ótimo. Vamos mudar o desafio. Pega um prato lá, gente. Faz lá com o prato. Agora, continua com um. Antes de receber com a mão, com a outra mão, você estrala o dedo. Vamos fazer esse teste. Aí, vai. O princípio é o mesmo que a gente usou com as bolinhas, quando a gente tentou fazer com três. Estrala na morrada? É estralar com a mão que você vai pegar. Tá. Antes ou depois? Antes. Antes. Gente, é difícil. Você está fazendo um treino da temporização do deslocamento do objeto. É o que você vai fazer agora, só usando o objeto. A gente se conforma, assim, um pouco. Joga para a mesma mão. Faz o movimento alternado. Vermelho. Isso. Para a mão direita, branco na mão esquerda. Isso. Você pode ganhar um pouquinho mais de altura, já que o objeto é um pouco maior. Agora, sem estralar o dedo agora, faz a troca de uma mão para a outra. Sem desesperar. Você consegue. Faz o lançamento. Você vai sempre fazer o lançamento. Vai tirar o sarro de mim? Peraí, mais uma vez. A troca no lançamento. Vai. Isso. Boa. Já foi bom. Já saiu da mão. Você é um amor. Bom, sou bom. Calma. Faz para eu ver. Faz para eu ver. Com os três. Como é que é a coisa certa? Então, lá. Com os três. Olha, ganha um pouquinho mais de altura. Legal. É, eu não consigo fazer. Muito bem. Muito bem. Pera engancha aqui. Muito bom, Junior. Valeu, viu? Senta ali mais um pouquinho no sofá. E eu vou ver só mais um pouquinho a minha bateria aqui, né? Faz aquele teste que você fez comigo, Matheus. Só que rápido. Então, começando. Jesus. Parabéns, viu? Valeu. Obrigado. Valeu por ter vindo. Show de bola. Parabéns, tá? Parabéns. Se quiser aprender bateria, esse aqui é o cara certo. Você já viu, né? Ao vivo ainda. Nossa, né? Muito bom, né? Doutor, muito obrigada por ter vindo também. Muito gostoso conversar e entender um pouquinho mais o que acontece na nossa cabecinha. Junior, parabéns, tá? Pelo seu trabalho aí. Sucesso pra você. Um beijo pra todo mundo que tá em casa. Fiquem com Deus. A semana só tá começando. E ó, tem programas incríveis essa semana. Semana do amor, né, gente? Semana dos Namorados está aí. E nós estamos preparando um programa muito legal, tá? 1h44, o Jean Dornelas vem na sequência da gente. Fiquem com Deus. Beijo, tchau. 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 Tchau.